Isso! Fala galera, beleza? Juninho da Restec, vamos iniciar mais um videozinho aqui no canal A gente tá aqui finalizando de carregar as coisas pra corrida É... e a gente tá fazendo um serviço aqui Que eu quero ver, quem sabe por que isso aqui é feito, ó Tá vendo, ó? Carcaça aqui do câmbio cortada Lixada É... Já vai comentando aí, ó Primeiro, quem tá assistindo, comenta, deixa o like, se inscreve no canal Dá aquela força pra gente A gente tá finalizando aqui porque esse câmbio é o reserva de um carro aqui, de um turbo A E a gente trocou a capa seca, né? E aí como a gente trocou, tá tendo que refazer toda essa parte aí de lixar, cortar a carcaça e etc E aí tem obviamente alguns cuidados importantíssimos que tem que tomar na hora de fazer Porque é um procedimento, vamos dizer, consideravelmente arriscado Aqui, ó O que acontece? Essa carcaça Tem gente que fala antimônio e tal Lá é zamaki, né? Até onde eu sei É zamaki, né? É zamaki É... É... o que que acontece? Ela, por incrível que pareça Ela é inflamável, tá? Então sempre que você for fazer essa parte de usinagem Qual que é a usinagem, né? Lixar e etc Aqui que você tem que tomar muito cuidado Se você tá aqui lixando essa parte, né? Ela faz muito pó, né? Ó, ó Ó o chão como fica, ó Ela faz um pó bem grande Se enquanto você estiver lixando aqui Esse pó estiver por aqui Você encosta, por exemplo, a lixadeira aqui em alguma parte de aço, né? Por exemplo, no primário aqui No garfo aqui do rolamento E dá uma faísca Só que pega fogo na hora, né? Então Eu já peguei fogo Hã? Pegando fogo, meu Eu já peguei fogo uma vez Que a minha roupa Você pegou fogo também, né? Foi você? É... O Gui já pegou fogo É apagar ele na paulada Pegou fogo no rosto Na cabeça, né? Aí ficou sem cabelo É... É sério E aí, ó Teve um conhecido nosso que Cara, se queimou Grave, tá? Se queimou bem mesmo Ele... Qual que é o maior perigo Na hora que você pega fogo? Por causa disso aqui A pessoa vem e faz Qual que é a primeira atitude? Joga água A água tem o quê? Oxigênio, né? Então aí você acende mais ainda o fogo Você tem que abafar Eu espero, claro Que você não pegue fogo, né? Mas toma cuidado O que a gente faz Conforme a gente vai Lixando aqui A carcaça e etc Ó, lixou um pouquinho Acumulou muito pó Vem com o compressor Com o bico de ar E tira o excesso Do pó que tá aqui Porque, meu Você tá comendo Esses cantinhos aqui Que tem que comer Todas essas partes Na hora que você tá fazendo isso E vai acumulando pó aqui E a chance de você esbarrar Aqui no ferro É grande Então, conforme você for fazendo Esse serviço aqui É... Vai meter no ar Vai limpando Vai deixando tudo É... Linhadinho, assim Vamos dizer Pra você evitar Qualquer tipo de acidente Porque como eu sempre falo É sim Perigoso Porém A gente tem que fazer Né Eu não tenho outra Outra opção De não fazer E aí, ó O porquê que a gente faz Né Esse tipo de serviço São Dois motivos Dois ou três motivos Vamos dizer assim Um deles Vocês tão vendo Que a gente come Arranca bastante aqui, ó Dessa parte Aqui é a parte de baixo Do câmbio, tá bom? Da parte de baixo Aqui, ó A gente tira consideravelmente Pra quê? Uma Que ajuda também A refrigerar A embreagem, né Tem gente que faz Alguns furos aqui Na parte de cima Da carcaça também Dá certo Ajuda a refrigerar Um pouco a embreagem Mas o principal motivo É pra manutenção A gente que usa aí Nos carros de corrida Embreagens com regulagem De carga Centrífico E etc Toda hora a gente Tá medindo embreagem Tá colocando um pezinho Tá colocando carga Se eu não tenho Essa janela aberta Eu não tenho acesso Né Então eu teria que tirar O câmbio E fazer o serviço No caso aqui Nosso A gente faz Todo esse procedimento Com o carro Todo montado Só vai A gente tem que usar Aquele bandejão Embaixo Tira o bandejão Vai lá Mede embreagem Dá carga Põe peso Faz tudo Que tem que ser feito Somente por essa janela Aqui, ó Então a gente abre bem A janela Porque a embreagem Ela fica bem rente Aqui, né Ela fica bem rente Então é bem difícil Vamos dizer assim O espaço aqui Que a gente tem Pra mexer É muito pouco E o outro motivo Que vocês estão vendo Aqui Pô, mas tá tudo Comidas laterais Aqui Aqui Né Aqui a gente ainda Vai comer um pouquinho Qual que é o outro motivo Aqui É porque essas embreagens São maiores Né Quando você tem uma embreagem Multidisco Ou principalmente As centrífugas Ela é maior Maior no quesito Assim, vamos dizer Ela vem mais pra trás Ali, né O platô fica mais recuado E aí ela pega na carcaça Né Então a gente tem que Realmente retirar Cortar Todos esses Acabar Pô, mas é reforço do câmbio É reforço Né Da capa seca Mas não tem outro jeito Né Ou corta ou corta Então a gente acaba sendo Obrigado a fazer esse Também Além de tudo Fazer todo esse desgaste aqui Porque senão A embreagem fica passando aqui Eu já vi casos Principalmente de embreagem Centrífuga Que na hora que o centrífugo Né Funciona Vamos dizer assim Que os Os fingers lá Os braços abrem Ele pega na carcaça Você gira na mão Ah, tá livrinho Só que na hora que Ela gira aqui O peso faz erguer a alavanca ali Ele acaba Ele acaba batendo ali na carcaça E quebra a embreagem Aí faz aquele Arregaço todo Eu vou mostrar pra vocês A gente vai apontar uma embreagem Agora aqui Pra vocês verem como que fica A gente aponta lá no lugar aqui Pra poder rodar Como tem uma embreagem fora A gente aponta aqui Dá pra ver mais uns pedacinhos Que tem que Vou tirar aí Não tem que comer Bom, deu pra vocês Toma cuidado na hora de mexer Porque não é um procedimento Vamos dizer Simples de ser feito Então Sempre muita atenção Pra evitar riscos aí De se machucar Por causa de Né Loucura Correria Faz as coisas na Na calma Do jeito certo Porém Como eu falei É uma coisa Necessária Não tem como não fazer Mas passa bem certo Então Vamos finalizar aqui Ó Cheio é tão Tá Brilhando mais Que Costa de pão doce Tá finalizando o carro Aqui Esse carro também vai Né Vamos Fazer os Não vou nem dizer uma estreia Mas sim os Primeiros Testes aí do carro Né Vamos Iniciar o trabalho aqui Pra gente Entender como que funciona E é isso aí pessoal Seguir mostrando aí Tentar mostrar o máximo Aí pra vocês também Lá sobre a corrida Tentar trazer um pouquinho De conteúdo Continua acompanhando a gente Vai ter muita coisa Acontecendo aí Muitas novidades Muitos testes E vamos que vamos Valeu Até o próximo